Ah, cheguei no meu limite, mas a gente não chegou no nosso limite. Nosso limite é muito além do que a gente pensa. Eu levaria isso, que eu sou bem forte, determinada, e que eu consigo fazer tudo se eu pensar que eu consigo fazer. Cara, que eu consegui. Você reconhece os seus limites, você sabe do quanto você é capaz, até onde você vai, e eu fui muito longe. Eu me sinto muito forte depois de tudo isso. A parte mais difícil para eles, eu acredito, é realmente se entregar, é acreditar que eles são capazes de fazer essas coisas. Não teve hora que a gente tentou, 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 e aí foi tentando várias vezes até conseguir. Na vida também é assim. Eu estou levando que eu não consigo fazer tudo sozinha. Nossa, foi muito, muito transformador, muito. Eu estou saindo daqui com a mente totalmente diferente.